Junto à Ericeira, um terreno com perto de 60 metros de construção, anterior a 1951 habitável, 281 metros quadrados de terreno, com implantação de 100 metros de casa por apenas 74.900 euros. Na Cargoeira a 2 quilómetros das praias de São Julião e da Foz. Casa Aberta, próximo sábado, 3 de Fevereiro, entre as 10h e as 14h, venha conhecer.